O juiz pediu a bola, o juiz tá dizendo que não. O Gabriel Neves deu um chutão como se fosse comemorar e tá expulso de campo, hein? Tá expulso de campo o Gabriel Neves. Porque ele deu esse chutão na bola. Agora sim acabou. A primeira, quem esquece? Copa Tricolor Inesquecível! São Paulo, pela primeira vez, campeão da Copa do Brasil! São Paulo, pela primeira vez, campeão da Copa do Brasil!